Hello! Tá frio aí? Porque aqui, olha, tá bem frio. E olha só, eu tô bem quentinha. Você também tá bem quentinho aí? Preparados pra gente começar mais uma quinzena? E essa quinzena promete ser bem fria. Fria só na temperatura, porque os nossos corações vamos nos aquecer, não é verdade? A teacher tá aqui pra mostrar pra vocês muita coisa nova. Let's start! Então, olha esse lugar ali. Tá escrito assim, ó, school. Que lugar é esse? Será que vocês conhecem? Isso mesmo, é a escola. Nós hoje vamos aprender algumas palavrinhas sobre escola. O que será que a gente usa na escola? Usamos lápis, aham, também. O que mais? Borracha, é verdade. O caderno. Muito bem. Então, vamos ver o que a gente vai aprender de palavra nova? Hum, olha, será que vocês usam esse objeto? Não, ainda não, né? Primeiro nós começamos com o lápis. Mas nós precisamos saber que material escolar é esse, porque a teacher usa bastante. A teacher usa aquela azulzinha ali pra poder fazer a chamada. A teacher usa a vermelha, uma outra cor colorida, quando eu faço o certo na sua folha de atividade. A teacher usa aquela bem grandona pra escrever no quadro, o número da nossa turma e, às vezes, alguma outra informação. Nós usamos, então, a caneta. Muito bem. Então, nós usamos a pen. Repete com a teacher. Pen. Mais uma vez. Pen. Excelente. Depois da pen, o que será que vai vir? Eu acho que eu ouvi alguém aí dizendo, hein? Vamos ver se é. Ah, é o lápis. Muito bem. É o pencil. Repete pra teacher. Pencil. Mais uma vez. Pencil. Isso aí. Então, a gente já viu a pen. Nós vimos o pencil. E agora, o que será que a gente vai ver? Hum, olha essa pilha. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis o quê? Seis livros, não é? Vocês usam algum livro? Usam? Olha, eu vou querer ver na próxima aula, hein? Quero ver quem vai lembrar de me mostrar. E me diga uma coisa. Vocês têm livros de historinha? É? E vocês contam essas historinhas pra família de vocês? Sabia? Nós temos que contar muitas histórias. Porque assim nós vamos nos tornar bons leitores. E isso é muito importante. Mas, quando nós nos tornamos leitores, nós lemos livros, né? Nós estudamos com livros. E como é que eu falo livro em inglês? Eu falo book. Repete pra teacher. Book. Mais uma vez. Book. Isso aí. Agora, vem um material escolar que eu tenho certeza que você tem. E você tem mais de um desse material escolar. Você já sabe qual é? Não? Eu acho que sabe. Você usa pra colar as suas folhas de atividades. Você usa pra copiar alguma coisa quando a professora ou quando a teacher passa. E você tem de matérias diferentes. É o... Yes! Isso mesmo. É o caderno. Então, vamos repetir com a teacher. Notebook. Mais uma vez. Notebook. De novo. Notebook. Excelente! Agora, aqui. Esse material você também tem. É uma borracha. Isso mesmo. Olha, repete com a teacher. Eraser. Mais uma vez. Eraser. Repete de novo. Eraser. Muito bem. E será que tem mais algum? Não! Mas tem uma tarefa pra você fazer. Agora, você vai pegar o seu caderninho de inglês, vai lá, vai passar as folhinhas que já estão escritas, que já tem atividade colada. Aí, depois que passar todas as atividades, na primeira folha que tiver em branco, aí você coloca a data de hoje. August 2nd, né? August 2, 2021. E você vai copiar o que eu vou pedir agora, tá? Olha lá. Aí, você pula uma linha da data e escreve assim, ó. At school. Aí, pula uma linha e escreve. Pen, caneta, pencil, lápis, book, livro, notebook, caderno, eraser, borracha. Aí, quando você acabar, tá pronto. Só que pra fazer isso, precisa ter bastante capricho. Combinado? Então, já deu pra aquecer estudando? Com certeza, não é verdade? Aproveitem bastante a matéria desta quinzena e logo, logo a gente se vê. Kisses! Bye, bye!